Pois é, tadinha da Zilu, foi traída, ela teve que sair do Brasil para ter um pouco de sossego, para não ficar vendo as coisas erradas aí, sabe? Ela foi para os Estados Unidos com depressão, né? Nenhuma pessoa da família Camargo, de idade, que podia ajudar ela, aconselhando ela, apoiar ela, isso não aconteceu não, nem de filho, nem de ninguém, tá? Sabe o que mantém ela viva? O que manteve ela forte? Deus. A Zilu sempre foi a mulher de Deus, sempre foi a mulher que nunca quis nada de ninguém, ela nunca pegou o homem de ninguém para se fazer aproveito de dinheiro, nunca, ela nunca se vendeu, ela nunca se alugou ela, entendeu? E eu tenho pena, né? Porque esse dinheiro que seria dela, a gente nunca pega dinheiro dos outros, sabe gente? A pior viagem, a pior atraso de vida na vida da pessoa é tirar o dinheiro, o suor daquela pessoa, porque esse dinheiro que ele não deu para ela, teria que se ir para as mãos dela, aí botou os melhores advogados para poder defender ele, né? E ela perder. Olha, o advogado não tem problema, o Zezé não tem problema, o embargador não tem problema, o delegado não tem problema, mas a última palavra é a de Jesus, a última palavra é a dele. Eu quero ver quando começar a voar trem para tudo quanto é lugar, porque quem bota um amante adulto dentro de casa e joga a esposa fora, essa pessoa não tem compaixão, não tem. Vai me desculpar, mas não tem. Essa pessoa para mim, essa pessoa para mim não existe mais, não. Essa pessoa aí, ó, é só Deus que vai julgar ela, sabe? Porque a gente não pode nem pensar em desejar mal para as pessoas. Mas eu não gosto dele mais, não, não gosto. Já fui fã mesmo, fã. Hoje não gosto dele mais, não é só eu, não. Muita gente não gosta dele mais. Eu acredito que o cartigo vai chegar, porque a última palavra é de Jesus. Ele vê tudo que nós faz aqui na terra. Não adianta você pensar, ele enxerga nessa terra aqui cada grãozinho de areia. Tudo que você faz aqui ele vê e vai botando na conta, vai pôr na lista, sabe? Aí a hora que chegar o cartigo vai chegar devastando mesmo, devastando mesmo. Como é que esse cara não pensa, né? Será que de noite ele põe a cabeça no travesseiro? Tranquilo? De não dar a parte que a mulher precisava, que era de direito dela? Será? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É tanta indignação que eu tenho desse povo. Tanta indignação. Vocês acreditam que eu oro todos os dias? Todos os dias, gente, sem falhar nenhum dia. Eu oro todos os dias para Deus fazer a justiça com o Zezé. Todos os dias, porque eu posso orar e pedir a Deus. Porque ninguém pode me prender, ninguém pode mandar uma voz de prisão para mim e me levar presa porque eu falo para Deus que eu quero ver a justiça entre o Zezé. Isso ninguém pode fazer. Não pode chegar a polícia aqui e falar assim, ah, você está pedindo para Deus fazer a justiça com o Zezé, então você vai presa. Isso não pode, porque eu sou livre para falar isso. Eu sou livre, liberta para falar isso. Quantas vezes eu quiser, sabe? Eu não estou cometendo nenhum tipo de crime. Porque até falar de gente ruim, você tem que saber como que você fala, porque senão você vai presa. Até falar de gente ruim. E é 30 anos de cadeia, sabe? As fãs deles que ficam me atacando, é tudo igual. É tudo igual. Ainda bem que eu não estou nem ligando para essas cojas que ficam aqui no canal, aqui, enchendo o saco, sabe? As recalcadas, as invejosas. Ainda fala que eu tenho inveja da Graciela. De quê? De roubar um casado? Tirar um pai de família de dentro de casa? Deixar a família destruída, filho, mulher. Eu inveja, eu tenho a piedade, eu tenho a pena dessa Graciela quando o artigo dela chegar. Eu falei para ela, eu falei para ela, porque com certeza, as puxas saco das amantes, tá tirando print aqui e mandando para ela. Então, eu quero te falar que quando a devassa chegar na sua vida, Graciela, você vai perder tudo. Tudo. Porque isso aí não é seu. Isso aí não foi você que trabalhou. Isso aí não foi você que conquistou. Isso aí foi o aproveitamento que você fez. Aproveitando a situação, sabe? Das coisas, né? E você aproveitando em cima, né? Das pessoas, o que você quer. Mas isso aí, Graciela, esse triplex, nada disso é seu. Isso aí tudo, sabe de quem que é? É do demônio. Porque você teve que fazer adultério para poder conseguir as coisas. Você teve que se vender. Como é que você não quis nem um homem pobre? Você foi direto em cantor. Em cantor famoso. Você não gosta do Zezé, não, Su? Você está com ele para obter as coisas. Mas você está enganada. Você vai perder tudo, porque tudo que é amaldiçoado, a pessoa perde. Né? E você vai perder, porque você tirou um pai de família de dentro de casa e nem aconselhou ele. Fala, não, amor. Tudo que ela tem direito, você tem que dar para ela. Nem isso você não fez para ser ele. Fala, não. Fala, não. Tchau, tá.